Agora é hora de opinião, Paulo. É isso aí. Mocir, você gosta de pastel de feira? Muito. Pastelzinho vai muito bem. E a feirinha aqui da nossa cidade, você tem ido muitas vezes? Todas as vezes que eu posso acordar cedo no domingo, é lá que estarei tomando meu cafezinho com pastelzinho. Muito bem. Você é um cara de boas opções aí, de lazer e cultura aqui no município, né? Mas vamos direto ao assunto aqui. E a feirinha, as feiras livres de Foz do Iguaçu, é assunto do comentário dessa semana do professor José Afonso de Oliveira. Ele que é professor universitário em Foz do Iguaçu, sociólogo e nosso comentarista residente aqui do Marco Zero. Bom dia, professor Afonso. Bom dia, Paulinho. Bom dia aos ouvintes. A feirinha de Foz do Iguaçu nasceu de um projeto assim extremamente simples, né? Era uma feirinha pequenininha na frente da atual Fundação Cultural. E de repente, não é tão de repente assim, ela toma esse espaço maior, a terceira pista cada vez crescendo mais. E também sendo colocada em outros momentos. Não é só domingo de manhã. Já tem um dia de semana, agora nas comemorações do Padroeiro da Cidade está sendo feita a feirinha durante os quatro dias que antecedem. Enfim, ela está tomando algum espaço. O que isso significa? Nós sabemos que feira é um processo de comercialização pré-moderno. Isto é nascido no final da Idade Média como comércio de trocas e excedentes dos feus. Um negócio bem primitivo mesmo, né? Que vai dar origem a toda uma sociedade nova que é a sociedade do mundo moderno. Mas aqui em Foz do Iguaçu, ela tem uma outra dimensão. A dimensão da falta de um ponto de encontro de pessoas. Foz do Iguaçu não tem uma praça. As pessoas não se encontram numa praça. Você pensar, bom, a praça ali na frente da prefeitura poderia ser um ponto de encontro. Poderia, se não fosse o trânsito, né? E com aquele trânsito que tem, quem vai para um encontro deles vai morrer atropelado. A Praça da Marinha poderia também, né? Mas se não fosse na Barranca do Rio, que é um lugar mal visto, etc. A Itaipu, quando foi construída, ela criou alguns centros comunitários. E até hoje praticamente não existem mais. Tentativa de ponto de encontro. Não deu certo. Ou seja, a cidade era uma cidade transitória. As pessoas vinham para cá passando alguns momentos. Pessoas da Receita Federal, Polícia Federal, Banco do Brasil, das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica. Era essa a cidade de Foz do Iguaçu. Com o advento de Itaipu, ficou mais ainda acelerado. Porque aí o pessoal vem para cá para construir a barragem e vai embora. Então não tinha um ponto de encontro na cidade. Há grupos ainda hoje que se encontram. Mas isso não é um ponto de encontro na cidade. Agora temos um ponto de encontro na cidade. Que é a feirinha da JK. Onde as pessoas no domingo de manhã, como bem disse o Moacir, vão comer pastel. Porque pastel, pastel bom, come-se em feira. Não se come em restaurante. E aí você começa a criar esse tom de uma feira, de um ponto de encontro da cidade. E esse ponto de encontro vai tomando outras dimensões. Por exemplo, dimensões políticas. Os partidos, as pessoas, os grupos vão se manifestando nesse local. Dimensões culturais começam a aparecer efeitos culturais nesse ponto de encontro. Mas o mais importante, o mais significativo, é que as pessoas começam a se encontrar. E começam, de alguma maneira, a se organizarem nesse espaço. Que é um espaço livre. Portanto, esse é um espaço que não só deve ser mantido, mas deve ser cada vez mais incentivado e ampliado. Não muito, hein? Senão ele perde o seu sentido. Como ponto de encontro da cidade. Muito bem. Bida longa as feirinhas, que ela continua sendo a feirinha principal, a JK. Esse ponto de encontro, como o professor Afonso colocou. E democrática e espontânea, independente e autônoma, como ela se constituiu e ela se preserva até hoje, como bem colocou o professor Afonso. Marco Zero. Onde tudo começa.